Boa tarde a todos, meu nome é Brenda, sou da tradução LB. Obrigado por escolher assistir o nosso vídeo e pela confiança em nossas traduções. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial para falar das eleições 2022. Neste próximo domingo, dia 2 de outubro, teremos o dia da votação aqui no Japão. E quero agradecer o consulado geral em Hamamatsu, que me ajudou com as dúvidas que eu tinha em relação à votação deste ano. Quero agradecer o vice-consul Sérgio Ramos, que separou um tempo para conversar comigo e tirar as dúvidas que eu tinha. Bom, aqui em casa nós temos duas crianças, então no meu caso a primeira coisa que eu fiquei preocupada era quantas pessoas estariam em cada local. Então minha primeira pergunta foi quantas pessoas iam estar em cada local. E eles me passaram direitinho. Em Tóquio será aproximadamente 33 mil eleitores. O consulado de Tóquio, ele preparou dois lugares para votação, que seria em Tóquio e o outro em Guma. Então no total são 33 mil eleitores. Em Hamamatsu aproximadamente 12 mil eleitores. E em Hamamatsu só tem um local de votação. Em Nagoya será aproximadamente 50 mil eleitores. O consulado de Nagoya separou cinco lugares para votação, que seria Nagoya, Toyohashi, Suzuka, Takaoka e Hiroshima. Para você saber aonde você deve votar, você pode verificar isso no aplicativo e-título, que é esse que eu estou colocando na tela. E em alguns aparelhos o e-título, o aplicativo do e-título não está funcionando. Aqui em casa eu tenho o iPhone, no meu iPhone eu consegui instalar e ali fazer o meu registro e deu tudo certo. Agora o meu marido ele tem o Android, o Google Pixel, no dele ele não consegue abrir o aplicativo. Então isso acontece. Se caso isso acontecer, você pode verificar no site Tribunal Superior Eleitoral e tem título e local de votação. Aqui você preenche esses campos e vai aparecer então aonde você deve votar e a sua sessão. Um ponto muito importante também para aqueles que vão votar é ver a situação do seu título. E isso você pode conferir também no site do Tribunal Superior Eleitoral. Na verdade, eu fui bem fácil gente, eu coloquei no Google onde votar. E ali no primeiro já apareceu ali então o site do Tribunal Superior Eleitoral. E também no Google quando eu coloquei situação eleitoral do título, na Google mesmo, aí de primeira já apareceu o site do Tribunal Superior Eleitoral. Então gente, está bem fácil, tá bom? E na nossa conversa, o vice-consul de Ramamato, Sérgio Ramos, disse que é muito importante todos estarem sabendo qual é a sessão que deve votar. Isso vai facilitar o fluxo de fila, né? Para não ficar aquela aglomeração, a fila parada. É muito importante que todo mundo saiba a sua sessão. E o dia da votação será nesse próximo domingo, dia 2 de outubro, das 8 da manhã até as 5 da tarde. E nesse dia você precisa levar, né? Primeiro, não esqueça de baixar o aplicativo e-título. E também um documento oficial do Brasil com foto. Por exemplo, passaporte, documento de identidade, né? Pode ser também carteira de habilitação. Então você precisa levar, né? Um documento com foto, tá? Então não esqueça de baixar o aplicativo e levar um documento oficial do Brasil com foto. E minha outra dúvida é se teria preferência, né? Na fila. E sim, vai ter. Daí aqui eu vou ler o texto, tá? Em português, tá bom? Então, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas enfermas, doentes, obesas, gestantes, lactantes ou com criança de colo, com deficiência ou mobilidade reduzida, bem como quem as acompanha, né? Essas terão prioridade na fila. E quando for votar, né? Você precisa deixar o seu celular com o mesário, né? Eu tava assistindo um vídeo, né? De como era, né? A votação. Então tem que deixar o seu celular com o mesário. Aí eu... Hum... Não queria deixar o meu celular assim distante de mim. Porque o celular, ele tem muitos dados nossos, né? Aí eu... Não gostei muito, né? Daí eu perguntei, como que é isso? Tem que deixar mesmo lá com o mesário, né? Bom, aí eles responderam, né? Que essa caixinha, ela é uma... Então, você não é que você vai dar na mão do mesário. Então, vai ter uma caixinha. E essa caixinha, ela é transparente e vai ficar em um lugar, né? Onde é visível pra você. Então, você vai chegar lá. Só vai deixar na caixinha, né? Vai votar. Ali você vai poder ver o seu celular, a caixinha transparente. Acabou de votar. Você pega, né? E vai embora, tá? Então, é assim que vai funcionar, ok? E agora, falando um pouco sobre mim. Aqui em casa, o dia da votação está sendo um evento muito especial. É uma oportunidade pra eu falar pro meu filho, né? O Mickey, a diferença, né? Da votação do Japão, do Brasil. E ele achou muito estranho ser obrigatório votar. Já que aqui no Japão é opcional, né? Então, ele falou, nossa, mas é obrigatório, mãe? Eu falei, é obrigatório. E dali, né? Ele surge mais dúvidas. Então, foi... Está sendo um momento gostoso. Onde a gente pode conversar as diferenças, né? Da política do Brasil e do Japão. Claro, na linguagem de criança, né? E também estou muito ansiosa, né? Pro dia da votação. Aqui já compramos até roupas novas pra usar nesse dia. E pra finalizar, Aqueles que não conseguirem ir, né? Votar, precisa justificar. E aqueles que não conseguirem ir, né? Terão 60 dias pra justificar, né? Falar o motivo de não ter ido. E isso é muito importante. Então, caso você não consiga ir, não esqueça de justificar. Porque se você não faz isso, depois não tem como, né? Renovar o passaporte, tá bom? Então, se caso não deu pra ir, porque é muito longe ou por outro motivo, não esqueça de justificar, ok? Bom, esse foi um vídeo pra falar das eleições 2022, do dia da votação. E agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo até o fim, né? E muitos que pediram esse tema, né? Por confiar em nós, pra passar um assunto que nem é do Japão, né? Muitos de vocês sabem que eu cresci aqui, né? Eu vim aqui com um ano, gente. Então, mesmo assim, muitas pessoas pediram pra falar das eleições, que é um assunto do Brasil. Então, realmente, assim, foi algo muito especial pra mim. Muito obrigada a todos vocês por essa confiança. E, mais uma vez, obrigado por assistir até o fim. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo.